Tcharam, 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 tcharam E aí aí pessoal que assiste o nosso canal, tudo bom com vocês? Eu sou a Giza Cardoso, eu sou a Juliane Marfona E esse é o canal Não Existente, roda a vinheta! Galera, o vídeo de hoje será o seguinte Quem sou eu? Quem sou eu? Será o seguinte A gente vai ter que colocar uns adesivos na testa e ela vai escrever, sei lá, dependente da pessoa E eu vou ter que adivinhar, vai ter 30 segundos pra cada um e eu vou falando Ah, é uma mulher? Ok, ela vai dando ajuda, tá bom? E uma surpresinha, quem errar vai tomar uma tortada de chantilly na cara Vai tomar uma torta na cara quem errar Então, beleza, a gente vai tirar a Joaquim e o Po pra ver quem vai começar Eu não sei o Po pra ver quem é isso Vem lá, Joaquim e o Po Ganhei, como sempre, né? Tá, então, vamos aí pra primeira rodada Eu vou colocar e vou escrever pra ela ter que acertar quem é Mas escreve na palavra que eu tô vendo Eu vou escrever agora E ela vai ter que saber quem é Eu vou colocar pra câmera Pra vocês verem aqui mesmo Aqui, ó Conseguem ver? Eu vou colocar isso aqui Na cara dela No testinho dela Então, vamos lá É homem? É homem É jogador? Sim É Barcelona? Sim É o Neymar? É o Neymar? Caraca, já botou uma torta na coro no meu de começo Eu sou muito ruim Eu não acredito nisso Então, vamos lá No cabelo não, viu? Olha aqui, ó Você vê que é o Neymar Ai, meu Deus do céu Vai Meu Deus Tá bom Que beleza Nossa Maria Então Isso aí Próxima rodada Tira do nariz, hein? Próxima rodada Vamos lá Aqui, gente Aí Vamos lá Não vai percolar? Não vai percolar? É mulher? Não Homem? Sim É homem É brasileiro? Não Não É ator? Ator estrangeiro? Não Atriz? Não É jogador de futebol? Não É Caramba Ator? Ator Jogador de futebol? Não é Homem? Caramba Cantor? Não Acabou já? Já acabou o tempo Quem que é? Capitão América Nossa Velho Capitão América Ele era o desenho E é velho Outra torta Outra torta Não é com ela Tá sendo cabelo Ah, mas isso não foi fácil Não, cabelo não Isso não foi fácil Ah, dá logo Que gostoso Tá caindo? Tá Não A cara tá caindo Meu Deus Aqui, ó Vou colocar pra ela Vamos lá Galera de casa aí Só pra vocês verem Então Vamos lá Vamos lá Colô? É que vocês estão lá Vamos lá Colô Vai Começa? Começa E homem? Não Mulher? Sim Cantor? Não Desenho? Não Atriz? É Já foi Hã? Já foi O que? Atriz? É Presenta Ah, já foi? Brasileira? Sim Ana Rick? Não Tiziane? Não Priscila? Não Maisa? Não Foi da SBT? Não Da Record? Acabou, acabou Acabou Ah Júlia Ah Galera que amiz My precious Ai meu Jesus Pampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampampamp Vai lá Gostar uma hora aí Vai É mulher? Sim É brasileira? Não É cantora? Sim Internacional? Sim É mulher? Sim Dimi Lovato? Acertou! Bem! Mais uma tortada! Eu tô pensando que bom Que delícia! Sim, agora a gente Bora lá Então galera, a última rodada Pra fechar Mulher? Sim Cantora? Não Atriz? Não Humorista? Não É super herói? Não Não é brasileira? Não Para, não pode dar dica! Meu Deus Meu Deus Para, amor Não pode dar dica Meu Deus Não faço ideia o que é Ah, velho Eu não sei Doida Dei uma dica doida Doida, doida Acabou 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 A alerquina Ah, eu nem sei quem é a alerquina Claro que sabe Não Quem é a alerquina? Você sabe sim Então Então A última É a última torta Deixa eu falar Obrigado Isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo aí Se inscreve no nosso canal Curte, comenta, compartilha E aproveita aí Desce aí até o final da tela Vai ter um botãozinho aí De se inscrever Você se inscreve no nosso canal E ligam o sininho Pra vocês não perderem mais nenhum vídeo nosso Pra não perder nenhum vídeo nosso E é isso aí Canal existente Não despede de vocês aí Então Um forte abraço Até o próximo vídeo Uhul